E fazer amor com você eu gosto Aí ele forró na feira aqui, a muda tentando filmar Só não gosto de ver você nascer Longe de mim Gosto É um sentimento, sonho maluco Aí ele forró na feira, olha a muda aí tentando Colocar o celular pra filmar Ele faz sentir a força do amor Amor, amor, amor É assim, foi sempre assim E assim será Você dentro de mim A muda tá levando a filha do celular, viu? É assim, foi sempre assim E assim será Você dentro... Tá, já!